Irmão Renato, olha o que eu te falei, eu dava partida no carro, né? Ele dá partida no carro, ele tem essas lanternas aqui também, né? Dá pra carregar o celular, né? Eu vou ligar ele aqui, é facinho de mexer nele. Ele tá meio descarregadinho, tem que pôr pra carregar. Mas aqui, ó, aperta aqui. Olha lá, a lanterna. Apertou a lanterna, apertou de novo. Fica assim, apertou de novo. De um jeito que aperta aqui, que ele fica... Olha lá, vermelho e coisa, ó. Isso pra sinalizar a noite, pra trocar um pneu, uma coisa. Show de bola. Eu vi na internet por cento e pouco. Eu paguei caro porque eu comprei numa maleta. Quando eu comprei, né? Eu comprei numa maleta, então eu paguei caro. E dá partida no carro também. Só que ele só dá partida, ele não carrega a bateria, entendeu? Só pra você chegar em algum lugar e evitar o problema. Muito bom isso. Porque como eu viajava pro Nordeste, num lugar meio esquisito, né? Mas se eu dependesse de bateria ou alguma coisa, aí eu tinha esse aparelho. Muito bom. Obrigado.